Olá, hoje vamos aprender como criar um recurso do tipo rótulo. Para ser um recurso do tipo rótulo, primeiro temos que ativar edição, escolher o tópico onde o recurso será inserido, escolheremos o tópico 2, clicar no link adicionar uma atividade ou recurso deste tópico. Estou direcionado para a tela de escolha da atividade ou recurso que eu desejo, clico sobre a atividade rótulo e eu sou direcionado para uma página de configuração do novo rótulo que será inserido. Aqui as seções mais importantes serão geral, onde eu posso inserir o texto do meu rótulo, é possível também formatar esse texto, é possível inserir links, apesar de não ser recomendável, a gente vai estar falando do recurso URL, que é mais interessante para inserir links isoladamente, e também podemos inserir imagens aqui dentro deste rótulo. Temos o recurso configurações comuns, onde é possível escolher a visibilidade desse recurso, basicamente se ele vai estar disponível ou não para os estudantes neste momento. E também temos a opção de conclusão de atividade do curso. Quando nós configuramos o curso, algumas aulas atrás, nós marcamos a opção conclusão de atividade do curso como sim para este curso. Então, este recurso de conclusão fica visível. Aqui podemos escolher se o estudante pode ou não marcar essa atividade como concluída. Nesse caso, temos duas opções. Ele pode marcar como concluída ou não, ou não indicar a conclusão de atividade, que vai fazer com que a caixinha de confirmação à direita do recurso não seja exibida. Repare que também podemos colocar uma data de conclusão esperada, para que os alunos saibam se uma atividade ou recurso está atrasado ou não. Bom, voltaremos aqui em geral. Vamos preencher. Texto de rótulo. Vou aplicar o nome da computação. Negrito. Eu vou salvar. Dar o curso. Reparem que agora eu tenho o meu novo rótulo com o texto que eu escolhi. E a caixinha de conclusão de atividade como configurei. Uma vez que tenhamos criado o novo recurso e não desejamos mais fazer edições, podemos vir na parte superior à direita, clicar no botão de desativar a edição, que vai exibir a página sem os recursos de edição. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.